Bom dia, boa tarde, boa noite galera Mais um vídeo aí no canal Estamos saindo aqui de Penaforte Chegando de viagem só uns dias E vamos lá no posto fiscal Vamos dar uma olhada aí o Domingão Olha aí ó E vamos indo Aqui do lado esquerdo é uma pracinha Bem arrumadinha E aí na frente é o cemitério Da cidade E vamos aqui Beirando o canal aqui até A BR-116 Então vamos lá pessoal Estava em casa Hoje é domingo Vamos dar uma voltinha Até o posto lá fiscal Vamos entrar aqui Olha aí pessoal Tá verdinho, tá vendo ó Esses dias choveu E aqui é assim Chove Aí pega aquele calorzão Depois chove E aí vai Eu vi um gato ali Parecia um gato do mato Deixa eu ver Se ele está por aqui Ah não Entra aí Nesses lajeiros aí Ninguém nem vê Vamos passar aí Em cima da Do canal aqui Olha aí ó Passa aqui no lado direito E logo após aí Pega o esquerdo E vai devagarinho Até a BR Aqui a gente sai Na BR Estamos chegando Na BR-116 Olha aí Aqui do lado esquerdo É o canal Não sei se dá pra vocês ver E aqui direto É a BR Ali é a ponte Olha aí ó Estamos próximo A BR Colocar o cinto E ligar os faróis Que a gente vê aqui por dentro Agora vai pegar a BR Então Tem que fazer isso aí Olha aí Agora é só tapete A gente está 540 Da Da capital Fortaleza Aí próximo Tem uma cidadezinha aí Tem Jati Que é 18km Aí depois vem Brejo Santo Daqui é 40 E vem Milagre 60km E vamos lá Vamos para o posto fiscal Olha a combizinha aí Olha aí Está arrumado Está bonito O pessoal Cheio de caixa Ali Ali é onde os caminhões Para para levar as frutas Frutas e verduras Eles plantam aí E aí mesmo Eles vendem E levam para Fortaleza Lá para Ceava E aqui do lado esquerdo Tem esse Açude aí Belíssimo Aí ó Não sei se está Para vocês Verem Aqui a primeira esquerda Entra para ir para Juazeiro Juazeiro Barbalha Jardim E aqui a gente está chegando Aí na Secretaria De Fazenda Aí ó Chegando no nosso destino Então pessoal O percurso é pouquinho De casa para cá Na faixa de 6km Pertinho meio Aí aqui a gente vem para cá Aproveita e o almoço Aí também Porque aí tem uma comidinha boa Tem milouça aí Uma comidinha boa Num preço muito bom Caseira Muito show Aí é isso aí Estamos Estamos chegando Graças a Deus Então pessoal Chegamos aí E dá um joinha Sempre se inscreve Comenta Estamos juntos E misturados Fui meus queridos